Nós vivemos de alto e baixo, mas na maioria sempre estamos bem Disfarçado, sorriso no rosto, tô sempre disposto e acima de cem Mas a noite já caiu, e pro baile nós não existiu Se arrumou e ligou, os parceiro que sempre fechou Nossa meta bem discretamente, chegar bem visado por todas as mulheres Não sou bobo, porém percebi que aquela do canto falou que me quer Pode vir, vem pra mim, já aproveita atrás delas pra cá Ouve o som, é do bom, tá disposta, começa a dançar Eu tô vendo que a minha casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Eu tô vendo que na minha casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Eu tô vendo que na minha casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Se eu te levo pro meu quarto, haha Tu só sai no outro dia Nós vivemos de alto e baixo, mas na maioria sempre estamos bem Disfarçado, sorriso no rosto, sempre disposto e acima de cem Mas a noite já caiu, e pro baile nós não existiu Se arrumou e ligou, os parceiro que sempre fechou Nossa meta vem descartamente, chegava em visar o que toda mulher Não sou bobo, porém percebi que aquela do canto falou que quer Pode vir, vem pra mim, já aproveita atrás delas pra cá Ouve o som, é do bom, tá disposto a começar a dançar Eu tô vendo que a minha casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Eu tô vendo que na casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Eu tô vendo que na casa hoje vai lota de mulher Censura, censurada, tu escolhe quem tu quer Já fica bem ciente que hoje vai rolar orgia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia Se eu te levo pro meu quarto, tu só sai no outro dia É o gaiu pequeno, sem caô e não se ilude Tamo fechadão com o Edgar Funk e o terror do Youtube Por favor não se ilude É o Edgar Funk e claro que é o terror do Youtube Ha 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 ha